Nessa avenida onde nós estamos agora, Avenida Paulista, que além de símbolo da nossa Pauliceia, é casa também aqui da nossa TV Gazeta, é também lugar para exercer a democracia, especialmente nessas últimas semanas, quando ela foi palco de manifestação e recebeu milhões de pessoas que querem viver num Brasil melhor. Olha, eu recebo agora uma brasileira com um B, tamanho desse estúdio, bem maiúsculo mesmo, que muito tem feito para mudar o cenário, eu diria, infame, aqui assistimos. Ela fundou há cinco anos o movimento Nas Ruas, que já realizou mais de 50 manifestações por todo o Brasil e mais de 60 cidades. É uma menina, bonita para o outro, tem 35 anos, tem um filho de 8, é estrategista, especialista em consultoria de planejamento estratégico e está com a gente para jantar e para conversar. Boa noite, Carla Zambelli. Boa noite, Rony. Não levante, fica aí, meu amor. Ah, é? Tudo bom? Precisava? Não precisava, tão bonitinha que é. Obrigado, Carla, por ter vindo. Obrigada, Rony, pelo convite. Bom, primeira coisa, Carla, antes de a gente começar o nosso papo, para quem ainda não conhece. Como surgiu e o que é o movimento Nas Ruas? Bom, o Nas Ruas, ele surgiu em 2011, né? É um movimento contra a impunidade, já que a corrupção é algo que a gente não pode zerar num país, né? Sempre vai haver corrupção, mas a gente não pode deixar que haja a impunidade num país. Ele nasceu, eu tinha tido um filho, né? Ele tem oito anos, ele estava com quatro anos na época, ia fazer quatro anos. E o meu parto foi muito difícil. Eu fiz um parto no SUS, porque eu estava morando na Espanha. Voltei, estava sem plano de saúde, falei, ah, não vou gastar oito mil reais com plano. Vou guardar o dinheiro e vou no SUS mesmo, a gente tem direito a plano de saúde. Na plano de saúde, morava na Espanha, uma saúde tão boa lá. E foi um parto horroroso, assim, ó. A saúde pública no Brasil é de uma falta de qualidade tremenda. Então, assim, desde fazer um pique, né? Aquele períneo que eles abrem para fazer o parto, é sangue frio, né? Então, você imagina aí um corte de quatro dedos. E nesse lugar tão sensível? É. Então, um corte de quatro dedos, você já está sofrendo com o parto. Ainda toma um corte de quatro dedos a sangue frio e costura com spray de tilocaína. Então, é um parto muito ruim, doloroso. As mulheres são tratadas muito mal. E, assim, eu que soube me impor ainda. Imagina quem não sabe, né? Se impor e pedir por si mesma. Então, teve o problema aí da saúde. Depois tem a questão da educação, que você também não pode contar com a educação pública no Brasil. Então, eu tenho oportunidade de... Eu tenho como pagar a escola particular para o meu filho, porque eu trabalho. Mas e quem não tem condição de pagar uma escola particular? Carla, não querendo te interromper, mas só para corroborar. A minha visão é simplista. Isso é confisco. Você trabalha para um sócio que não faz absolutamente nada. Você deixa praticamente cinco meses do seu salário para esse sócio, que deveria te trazer saúde, educação e segurança. E você não tem nenhuma dessas três coisas, só que você paga. Se você não pagar, você está rachada, embanda. Você pode ter certeza disso. Então, passa para o outro lado, que é quase extorsão. Ou seja, paga, senão eu te arrebento. E ao mesmo tempo você é confiscada, porque quando você recebe, já vem descontado. Isso é um insulto. Isso é o fim do mundo. Isso é uma coisa que me revolta. Porque eu sou bem caxias com o negócio de imposto, porque se eu sair da linha, eu estou rachado também. Eu também estou. Desculpa, pode continuar. Pode ficar à vontade. E, assim, eu estava escutando na rádio um comentário do Arnaldo Jabô, eu falando sobre a Jaqueline Roriz. A Jaqueline Roriz, ela tinha sido absolvida em votação secreta pelo Congresso. E ela tinha um vídeo em que ela mostrava ela recebendo 60 mil reais. Então, tinha vídeo com áudio, quer dizer, não tinha dúvida. E ela foi absolvida. Mas todo mundo aqui na Espeche quer defender o indefensável. É indefensável, exatamente. E foi um valor de 60 mil reais, quer dizer, a gente está falando hoje de bilhões que eu acredito ser trilhões. Mas, assim, naquela época eu escutava aquela notícia e pensava, né? Eu falei, a gente paga tanto imposto. E eu sou uma pessoa liberal, ou seja, eu acredito que a gente não tenha que pagar tanto imposto. A gente tem que ter menos imposto e o essencial nos serviços públicos. Mas isso é uma outra questão. Mas naquela época eu não entendia muito de questão de política, de questão econômica, enfim. E eu pensei, nossa, eu pago tanto imposto, eu quero uma saúde pública decente, eu quero uma educação decente para o meu filho. E eu estava escutando tudo isso. E eu pensei, nesse momento, bater uma criança na minha porta, era 7 horas da manhã, estava indo para o trabalho. Aquele trânsito também, que é uma outra questão, infraestrutural, que a gente também não tem. Aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo. É, conseguiram piorar o que já era ruim. Conseguiram piorar, né? Inclusive com as ciclovias mais caras do mundo. Sem dúvida alguma. Então, bateu uma criança na minha janela e pediu dinheiro. Aquilo foi a gota d'água. Eu falei, não é possível isso, eu estou trabalhando. Quer dizer, além da minha vida ser terrível, ainda tem uma criança que não tem o mínimo. E assim, você em outros países, você vai para o colégio, a criança vai para o colégio, ela tem educação, ela tem inglês, ela tem cultura, ela tem esporte, ela tem alimentação, ela tem banho. Ela fica o dia todo no serviço público ali de educação. Aqui no Brasil, a criança fica na rua. Não existe escola particular de primeiro grau nos Estados Unidos. Aquele ônibus amarelo e tal, que você vê, a faculdade, a universidade, sim, você vai pagar. Mas a sua formação básica, não. Não, exatamente. E na época que eu era criança, eu estudei em escola estadual. Eu também? Você tinha que mostrar alguma coisa para os seus pais? Exatamente. Minha família tinha recurso, mas eu tinha que mostrar que você estava em um colégio bom. Porque antigamente o colégio bom era o público. Era o público. E eu fiz colégio público e passei na Universidade Federal, sem cursinho. Então, assim, se você comparar a educação e tudo mais daquela época com a educação de hoje, educação agora é aprovação automática. Ou seja, a gente está vivendo um caos, né? É um caos social. Sobre tudo que a gente conversar aqui sobre política, economia e etc., dá até um nervoso. Dá, dá. Eu já passei mal, inclusive. Passei mal, já. De tão nervoso, de tão estressado que eu fiquei outro dia, ouvindo rádio, vindo para aqui. Carla, o Nas Ruas esteve em Brasília no final do ano passado. Vamos deixar bastante claro que a história é, do movimento Nas Ruas, é contra a impunidade. Esteve acompanhando lá a eleição do presidente do Tribunal de Contas, me lembro disso, da União, e a repercussão da aceitação de um pedido de impeachment pelo presidente da Câmara, né? Dos deputados. Você protestou silenciosamente. Tudo bem. E mesmo assim foi abordada por um segurança que pediu que você se retirasse. A gente pode falar, não, isso não é tudo hoje em dia. Não, isso não aconteceu. Aconteceu. Mostra. A votação do presidente do TCU já acabou. Nós estamos de costas para os ministros, que estão aqui atrás da gente, como vocês podem ver. Esses ministros não nos representam, e nós continuaremos aqui em protesto silencioso. Não pode usar a bandeira. Eu sei. Por favor, vamos nos retirar. Se não votar, por favor. Isso vai com o carreiro de cinco votos. O Baninho pode usar a força. Oi? Pode usar a força, eu não sei. A bandeira do Brasil, a bandeira do país. A bandeira do país, se eu não puder usar a bandeira do Brasil. Se fosse a bandeira da CUT, poderia? Nós não temos mais a liberdade de usar a nossa bandeira do Brasil no Tribunal de Contas da União, que deveria ser transparente. Deveria representar a classe brasileira, deveria representar a força transparente, democrática. Mas, não, nós temos um presidente que diminui para seis o número de auditores da principal operação contra a corrupção do país. É isso que nós temos no Tribunal de Contas da União hoje. Um presidente que não respeita o seu povo. Carlos, o que você tem a dizer sobre a sua própria postura, né? Essa atitude que uma mulher tomou esse tipo de atitude, você não teve medo em nenhum momento da reação do segurança? Porque numa dessas o cara podia te dar uma bolacha, sei lá, te arrastar. Olha, olha só, em primeiro lugar, eu acho que, eu estava ali dizendo, ele queria que eu tirasse a bandeira do Brasil. Então, hoje no Congresso, no TCU, no STF, você não pode usar a bandeira do seu país sobre o seu corpo. Você não pode mostrar a bandeira, você não pode fazer nada. E eu achei isso de um absurdo tão grande. A gente estava ali protestando porque o presidente do TCU, o Cedras, ele reduziu para seis o número de auditores que cuidam da Lava Jato. E isso torna praticamente impossível a apuração da operação hoje, né? E ele fez isso de propósito para melar a operação. Então, ali ele foi reeleito, né? Por votos absolutos, todo mundo reelegeu. Hum, que delícia. Obrigada, querido. Obrigada. Ele foi reeleito e eu estava de costas com a bandeira e ele pede para eu retirar a bandeira. Eu digo, não vou retirar a bandeira e não vou sair. E se você quiser, pode me tirar a força. Em nenhum momento, eu acho que quando a gente faz as coisas de coração e acreditando no que a gente está fazendo, em nenhum momento eu tive medo. Inclusive, porque logo depois disso daí, a gente se retirou, porque eles fingiram que a gente não estava ali. E quando eu estava perto da porta, eu falei, eu não vou sair daqui em silêncio. Eu olhei para trás e falei, fora Cedras, viva a Lava Jato. Aí me pegaram a força, me tiraram a força do tribunal. Aí você chutou a barraca. Aí eu chutei o pau da barraca mesmo. Aprevou, madame. Obrigada. Olha, você é porta-voz da Aliança Nacional dos Movimentos Democráticos, que é formada por 47 movimentos, está aqui, espalhados pelas cinco regiões do país. O Nas Ruas apoia e ajuda a organizar esse acampamento, por exemplo, aqui na Paulista. Que tipo de problema você e os acampados tiveram nesses últimos dias? Porque eu li muita coisa. Quero que você fale. Muita coisa. Bom, primeiro que os acampados surgiram de uma movimentação popular espontânea, não tem nenhum movimento organizando. E eu estava em Brasília, na semana passada, organizando um protesto em frente ao Palácio do Planalto, contra a nomeação do quase novo ministro, futuro ex-ministro da Casa Civil. E aí eu soube que o pessoal daqui de São Paulo estava organizando esse acampamento. Já a gente apoiou em seguida, começamos a publicar, porque eu soube que o pessoal, por exemplo, estava sem colchonete. Eu dormi lá de sexta para sábado, de sábado para domingo, e a barraca fica no chão, sem colchonete. Então, assim, é um pouco difícil viver ali, conviver, e falta comida. Mas, assim, comida até que não falta, não. Até revejo o que eu falei. O pessoal leva de tudo. Hoje levaram uma geladeira, uma geladeira nova. Então, assim, doaram para eles, né? É uma coisa super interessante. O brasileiro é um povo muito carinhoso. Até de tão carinhoso, um povo comi isso. Concordo com você. É. Bem, meu amor, eu acho que, eu espero que as pessoas entendam e saibam como fazer ou o que fazer para nós termos um país melhor. Tomara. Por enquanto, te convido a jantar comigo. Muito obrigado por ter vindo. Obrigada. Obrigado. Sucesso para os seus movimentos. Essa é a Carla Zambelli, nossa convidada do jantar. Tão linda, tão bonitinha. Aquele bonitão ali é teu ou não? Não. Não, não? Não. Tem um bonitão que não para de olhar para você. Ah, é? Com toda a sua... Olha, agora até desviou o olhar. Porque você chama atenção mesmo. Obrigado, querido. Um atalho que te chamou de príncipe, né, Rony? Obrigado, Carla, por ter vindo. Um beijo grande. Um beijo.